Eu sou psicoterapeuta, então tenho experiência clínica, eu sou professor de cursos de graduação e pós-graduação no Brasil e no exterior. E sou palestrante, atuo em diversas áreas, na área de formação de equipes, na área de mapeamento de perfis psicológicos, na área da comunicação, do feedback, da qualidade de vida. Também tenho um projeto chamado Viajando com o Seu Psicólogo, que eu viajo diversos países do mundo e nesses países eu realizo vídeos que são compartilhados no meu canal do YouTube. Eu correlaciono as questões culturais, antropológicas e históricas do destino turístico que eu estou com temas ligados à psicologia e ao autodesenvolvimento. A palestra de hoje, Equipes Colaborativas e Tipos Psicológicos, é uma ferramenta impactante da psicologia para o manejo dos vínculos. Porque a gente vai aprender a se comunicar com o outro no canal correspondente, criando rapport, criando conexões que sejam harmonizadoras. Um bom padrão de persuasão. Isso minimiza os conflitos, amplia, otimiza a conexão, o entendimento e faz com que a gente tenha tolerância às diferenças. Saber lidar com gente, gostar de lidar com pessoas é estratégico. Apesar de sabermos que na convivência com as pessoas temos também muitos conflitos. Quando pensamos nesse tema de Equipes Colaborativas, pensamos na Santa Casa como um todo. Na nossa reunião com a Zanar, ele pegou muito rápido. De fato, o que a gente estava precisando de trabalhar em relação a Equipes Colaborativas. Quando ele traz os Tipos Psicológicos de Jung, é exatamente o que a gente pede e precisa que o colaborador entenda que somos pessoas diferentes e que eu não posso exigir que o outro entre no meu canal e haja como ele. Fazer com que cada um consiga entender um pouco melhor de si e também compreender um pouco melhor do outro para que haja uma integração melhor dentro das equipes e dentro da organização. Queridos e queridas, saibam que o mais importante não é a gente competir com o outro para saber quem é melhor, pior, certo ou errado. O ideal é a gente conseguir reconhecer que nós temos as nossas competências, eles possuem as características deles e na hora que a gente forma um time, um complementa a lacuna do outro e vamos para o infinito. A palestra foi muito enriquecedora, trouxe muitas informações, autoconhecimento também, que a gente termina no que vai ouvindo, vai se identificando com uma colocação ou outra. Como eu sou líder, então acho que vai agregar valor e eu vou conseguir identificar esses perfis dentro da própria equipe e acho que eu vou acabar contornando melhor as situações do próprio setor no hospital e acho que vai facilitar muito a interação de toda a equipe e o objetivo, né? A gente vai acabar alcançando mais rápido o objetivo daqui. Jung descobriu que nós temos quatro grandes motores cíclicos. Existem pessoas com quatro grandes perfis de personalidade. Pensamento, sentimento, sensação e intuição. E a depender do tipo de personalidade, que é uma maneira mais eficaz de eu aprender a me relacionar com ele para que a gente tenha menos conflitos e possamos colaborar melhor um pouco. Aí eu achei incrível e me identifiquei justamente porque ele disse Ah, tem que ir, por quê? Porque geralmente palestras são o quê? Bastante maçante, chata, cansativa e a de hoje foi incrível. Eu acho que ele faz isso a vida inteira, porque é um dinamismo, um humor. Aí você manda um zap para a Binho. Binho, esse encontro com especialistas, esse ano está ótimo. A menina botou para quebrar o RH do hospital, está arrebentando porque vamos conhecer os perfis psicológicos. Logo eu vou aprender como lidar com você, não vou mais brigar com você, não vou mais brigar com minha sogra, vou ser mais tolerante, serei mais colaborativa. Binho, eu acho que esse ano a gente se casa. Te amo! Aí Binho responde, ok. É algo que prende a gente muito mais, fica mais dinâmico, a gente acaba gostando mais, não fica aquela coisa maçante. A melhor palestra de minha vida. Eu pensei em ir no banheiro rapidinho, mas não, vou perder uma parte. E me segurou ali. O Zanar foi perfeito na explanação dele e eu espero que a sementinha da mudança tenha sido plantada em cada pessoa que tenha participado aqui hoje, nesse momento. Como é o nome da ferramenta prof, tipos psicológicos, que é a base para equipes colaborativas, equipes que os membros colaboram uns com os outros e não equipes onde nós competimos uns com os outros ou achamos que isoladamente, individualmente, nós estamos independentes. Que cada um se vire e faça o seu melhor. O que a gente quer é que haja uma complementaridade com respeito e tolerância às diferenças. Valeu galera, obrigado!